O Ministério Público Estadual ofereceu denúncia contra quatro homens pelos crimes de associação criminosa e coação contra autoridades públicas das cidades de Ipanema e Iapim, as duas do Vale do Rio Doce. Os quatro denunciados foram transferidos do presídio de Ipanema para a unidade de Iapim. Eles se associaram para cometer crimes de homicídio qualificado e coação contra uma juíza, um delegado de polícia civil de Ipanema e contra o diretor do presídio de Iapim. Segundo o inquérito policial, ao longo do ano passado, o promotor de justiça Jonas Monteiro explicou que os denunciados tinham um plano de atentar contra a vida de autoridades públicas e cometer ameaças de morte contra elas como forma de intimidação e retaliação. Atualmente, dois dos denunciados estão presos na penitenciária de Três Corações, um na penitenciária de Formiga e outro na penitenciária da cidade de Patrocínio.